Tua Palavra Eu trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão, pra combater o mal Nas regiões celestiais, por isso lutei até transpirar Na guerra aceitar-me, sem sangue a derramar Guardei os meus pés, o meu coração Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis, na palavra estou de pé Na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei, quando me ateste os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi Me ataquei Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão O meu currículo é de campeão Rei dos reis, na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei, quando me afeste os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi Me ataquei Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardei os pés Na preparação Do evangelho Eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo, estou pronto pra lutar Defesa, ataque, não posso vacilar A porta do inferno nunca prevalecerá Contra a igreja que não para de orar Me defende, rei dos três Na palavra estou de pé E na palavra é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei, quando me afeste os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defende, rei dos três Na palavra estou de pé E na palavra é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei, quando me afeste os seis Tua armadura eu sei Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defende, rei dos três Me defende, rei dos três E ataquei Cristão Cristão A escuta Combatiu no combate Acabei a carreira Guardei a fé Amo Amo